E é que você vai morrer de teus bebê coca? Após eu vou morrer, mas eu não deixo de beber coca. Eu morro, mas não deixo de beber. Mas você vai morrer feliz de coca? Morro feliz. Você vai morrer bebendo coca, Diago. Mas eu nasci bebendo. Sim, você nasceu bebendo, você nasceu tomando leite. Não, mas eu deixo de criança que eu bebo coca. Como é que eu vou deixar de uma hora pra outra? Com quantos anos você bebeu coca? Com sua idade. Com sua idade com... 9 anos. 9 anos. Sim, mas nem de criança. Se fosse que você era com 4, com 3, mas para de beber, Diago. Coca, Diago. Isso faz mal, Diago.